Fala, gente! É isso mesmo que vocês leram aí no título, hein? O nome de Vanderlei Luxemburgo começa a ganhar força no Corinthians e pela primeira vez eu vou te explicar essa história agora nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar o café comigo. Vídeo que tem o patrocínio da Casa Branca, escola de inglês há mais de 35 anos em Santos, quando o Vanderlei Luxemburgo treinou o Corinthians pela primeira vez, talvez já existia a Casa Branca quando treinou o Santos, por exemplo. Enfim, Casa Branca, escola de inglês há 35 anos, tradição total, a melhor escola de inglês que existe na região, no litoral paulista, a melhor, a melhor. Quem conhece sabe, Casa Branca, faça inglês na Casa Branca e você que está interessado em turmas iniciantes, avançadas, tem tudo por lá. Tem também curso de mulheres, um curso só para as mulheres na tarde. Olha que legal você fazer inglês, as mulheres fazendo inglês ali somente entre elas. e tem também o curso das crianças, a partir de seis anos, uma ou duas aulas por semana, Casa Branca especialista também em cursos de inglês para as crianças, tá bom? Enfim, façam o curso de inglês personalizado, num lugar aconchegante, a melhor escola de Santos. É muita moral, amigo. Casa Branca há 35 anos em Santos, vou deixar o link na descrição, o celular está aqui com o DDD, você só clicou no link aí na descrição, você vai direto, né, para o celular, para o WhatsApp da Casa Branca bater um papo com eles e começar a fazer inglês agora, tá certo? Deixa o likezão aqui nesse vídeo, hein, gente? Gente, que loucura, que loucura a busca do Corinthians por um novo treinador desde que o Cuca saiu. Aliás, desde que efetivou o Fernando Lázaro, né, já foi uma loucura, porque foram duas pré-temporadas para o Lázaro, sem ter condição nenhuma, ele assumiu e o Corinthians, enfim, não ganhou sequer um padrão de jogo. E agora o Corinthians busca um técnico para substituir o Cuca após toda aquela polêmica que eu não quero nem citar aqui e não quero mais, enfim, entrar nesse assunto novamente, porque senão a gente não sai dele. Agora, depois do Cuca, o Cuca pede demissão e depois do Cuca acontece uma loucura, né? O Corinthians abre negociações com o Tite e com o Mano Menezes, tá? Foram os dois treinadores que o Corinthians inicialmente partiu para cima para tentar contratar, para tentar fechar. Fez proposta de dois anos de contrato, tá? Para os dois. É claro que se no caso do Tite, como vazou a informação de quatro anos, se o Tite pede quatro anos, o Corinthians aceitaria. O que o Tite pedir, o Corinthians acaba aceitando. Mas o Corinthians fez proposta de dois anos, tanto para Tite como para Mano Menezes, negociou com ambos. O Corinthians passou desde a saída do Cuca 90%, né? Até mais de 90% desse período, negociando com o Tite e o Mano Menezes. E depois, na sexta-feira, né? O nome de Mano Menezes ganha muito mais força. O Corinthians faz proposta, o Mano dá esperanças. E depois, por questões pessoais, questão de família, enfim, o Mano Menezes acaba não aceitando a proposta do Corinthians. A gente aqui na temperatura certa sempre informando vocês certinhos, né? Não passamos, não cravamos nenhum nome. Falamos no caso do Tite e do Mano que o Corinthians esperava apenas a resposta. Que não tinha Vanderlei Luxemburgo na pauta, não tinha mesmo. Não existia o nome do Vanderlei. Quem falou, infelizmente, deu uma barrigada. Mas depois, tanto que não existia Luxemburgo, que com a negativa de Mano Menezes e também de Tite, o Corinthians parte para um nome que acabou desagradando a grande parte da torcida. O nome de Roger Machado. O Corinthians fez proposta para Roger Machado. Roger Machado, ex-jogador e treinador do Grêmio, ex-jogador e treinador do Fluminense também. Treinador que dirigiu grandes clubes, né? Ultimamente, Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras. Dirigiu também o Bahia, onde até fez um bom trabalho. Não tem títulos em grande expressão. Tanto que o Luxemburgo não estava na pauta, porque eu vou chegar no Luxemburgo ainda, hein? Enfim, chegou o Luxemburgo. Tanto que o Luxemburgo não estava na pauta, que depois das recusas de Tite e Mano Menezes, tá? O nome de Roger Machado pinta no Corinthians com muita força. O Corinthians, aliás, chegou a acertar valores com o Roger Machado, tá? Quando você vê os jornalistas colocando negociação encaminhada, é porque realmente é só aquele só falta assinar. A negociação estava muito encaminhada. Vazou a informação, ganhou força a informação nas redes sociais. E aí, o nome de Roger Machado é rejeitado pela torcida do Corinthians. E aí, mais um furo de reportagem, aliás, um furaço de reportagem, eu considero, tá? Do canal Café do Setorista, no pós-jogo Corinthians e Palmeiras, no Derm, eu trago a informação em primeira mão. Tanto no canal, depois no Twitter, nas redes sociais, de que o Corinthians sentiu a pressão da torcida nas redes sociais e recuou com o Roger Machado. Depois, todo mundo deu a informação, deu crédito. Muito obrigado a todos que deram crédito. E foi, pra mim, uma baita informação, porque o Roger Machado, gente, praticamente, eu não tinha cravado, acho que ninguém cravou, mas todo mundo usou a minha encaminhada, encaminhou. Talvez alguém cravou, acho que eu vi alguém cravar por aí. Mas, enfim, também isso não interessa. A questão é a seguinte, a questão é que estavam, realmente, os valores acertados com o Roger Machado. Então, pra mim, foi uma grande bomba, né? Eu trazer isso pra vocês, que o Corinthians havia recuado. Eu imaginei que o Corinthians sentiria tanto uma pressão de rede social. E aí, lá dentro, começaram a me falar que eles estão levando muito em conta as redes sociais, o que as redes sociais comentam. Então, a diretoria do Corinthians demonstra até uma fraqueza, né? Nesse sentido, o que a rede social falar, eles levam em conta. Será que tem alguma rejeição? Alguma polêmica envolvendo o nome? Será que eles gostam? E aí, vivemos um momento perigoso de nomes sendo lançados nas redes sociais pra ver se a torcida aprova ou não, pra depois avançar agora e contratar o nome, o treinador. Olha que ponto chegou o Corinthians, gente. As redes sociais, eu não sabia, o passarinho azul tá contratando o técnico do Corinthians. Essa é a verdade. O passarinho azul tá contratando o técnico do Corinthians. Eu posso garantir isso pra vocês, que existe realmente essa grande pressão das redes sociais e essa visão da diretoria corintiana. E hoje pela manhã, né, recebo a informação que o nome de Wanderlei Luxemburgo ganha muita força no Corinthians, tá? É tratado um nome assim também, entre os dirigentes do Corinthians. não estão certos disso, estão contratando sem estarem certos que o Wanderlei é o nome. Estão duvidosos, mas vão contratar, porque não tem opção, aquela coisa toda. Mas apostam na liderança do Wanderlei, na experiência, no currículo, que aí ninguém pode questionar o currículo de Wanderlei. Já foi, né, Luxemburgo o maior técnico desse país. E aí o Corinthians ataca, né, o nome de Wanderlei Luxemburgo. Me falaram que a proposta oficial ainda não foi feita, né? Eu tô vendo aqui pra gente, né, tô até olhando aqui, gravando e olhando o meu WhatsApp pra saber se não pinta algo novo, mas que o nome já virou consenso pra, enfim, pela primeira vez, pela primeira vez, eu vou deixar isso bem claro, tá? Pra gente levar o jornalismo a sério, pela primeira vez o nome de Wanderlei Luxemburgo começa a ganhar força no Corinthians. Eu prefiro não cravar, tá? Até porque nem tenho por que cravar. A proposta não foi feita ainda, tá? Mesmo que o Corinthians tivesse feito uma proposta, eu prefiro ir com calma. Porque, repito, nomes estão sendo lançados pra avaliação da torcida nas redes sociais. Então, eu acho que temos que ir com cautela. Mas eu posso garantir pra vocês, tanto que é a primeira vez, desde que começou essa fumaça toda, que o nome de Wanderlei Luxemburgo começa a ganhar força no Corinthians. Pela primeira vez, desde que o Corinthians tá sem treinador, o nome de Luxemburgo ganha força no Corinthians. Acho que será a terceira passagem, se confirmar, de luxa no Timão. As duas passagens foram com títulos, teve também derrota. Acho que aquela última passagem, se eu não me engano, ainda foi aquela eliminação, aquela derrota na final da Copa do Brasil pro Grêmio do Tite. Depois vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? Mas, enfim, o nome de Luxemburgo ganha força no Timão. Não tem gringos na pauta, por enquanto, tá? Vamos aguardar, vamos aguardar. É melhor a gente não cravar o Luxa, por quê? Porque eles estão contratando o Luxa sem muita convicção. Posso garantir isso pra vocês. Não tô aqui jamais desmerecendo o trabalho do Luxemburgo, um nome tão forte, um nome realmente que tem que ter o nosso respeito no futebol. Mas eu tô falando de parte da diretoria, né? E o Vanderlei expediente que é sábio que a diretoria do Corinthians tá perdida, né? E ele, se chegar, vai chegar pra colocar a ordem na casa, pra colocar os medalhões no seu lugar, enfim, pra fazer uma reformulação, pra ser aquele técnico autoritário, pra fazer o que a diretoria não tem coragem de fazer. É isso que se espera de Vanderlei Luxemburgo, caso ele seja contratado como novo técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista. Você gostou desse nome, hein? Vanderlei Luxemburgo, depois de tudo que aconteceu, ou você queria um outro nome, né? Vou lembrar que o Cruzeiro, por exemplo, inventou o Pepa, né? E tá bem, né? Pepa, 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 Peguei. O Pepa. E tá tudo bem. Enfim, o Corinthians poderia também ter inventado o nome, mas não conseguiu, não teve criatividade pra isso. E, por enquanto, Vanderlei Luxemburgo é um nome que está em pauta agora, no momento. Deixe seu like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações e dê a sua opinião. Mas dê o likezão com força aí, porque o canal Café do Setorista tá dando show de informações nessa busca por técnico. Graças a Deus, né? A gente fazendo um trabalho que vocês merecem, porque vocês estão sempre com a gente aqui. Tá certo? Deixa o likezão, não esqueça também de fazer parte do clube de membros do canal Café do Setorista, planos Cafézinho, Café, Cafézão e Café especial, tá bom? É importante vocês aí serem membros do canal a cada dia também, tamo junto, tá certo? Dá uma olhada no Kuai lá, tem aqui a Casa Branca pra você fazer inglês, tem o Kuai pra você dar uma olhada lá nos vídeos curtos, tem o nosso novo canal de entrevistas, enfim, vem sempre tomar um café comigo aqui, e a qualquer momento eu estarei ao vivo em alguma live especial, por isso que é importante deixar o like, estamos chegando aí a 120 mil inscritos, hein? Pode acontecer isso hoje, se você se inscrever no canal, a gente pode chegar a 120 hoje a essa marca, e ativar as notificações, porque se fechar um treinador, eu entro ao vivo a qualquer momento. Um forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, valeu! Tchau!